O plenário aprovou nesta quinta, projeto que institui a Federação de Partidos Políticos. A proposta permite que dois ou mais partidos se reúnam em uma federação e atuem como se fosse uma agremiação única. A federação deverá ser registrada no TSE e funcionar pelo período mínimo de quatro anos. Além de compartilhar fundo partidário e tempo gratuito de rádio e TV, a federação partidária terá todas as prerrogativas de funcionamento parlamentar. A medida permite aos partidos menores, com identidades ideológicas e programáticas semelhantes, sobreviverem às exigências de cláusulas de desempenho. Além da tendência de diminuir o número de partidos, isso também vai fortalecer as coligações proporcionais que foi aprovada por esse parlamento. A gente está dando aos partidos políticos a oportunidade de, se quiserem, se juntar e unir um conteúdo programático, ideológico, unir o fundo eleitoral e, a partir daí, discutir uma política nacional que dialoga com a Agenda Brasil, mas também dialoga com os problemas de cada município. Isso é uma forma moderna, inteligente, avançada, que fortalece a democracia brasileira. A proposta segue para a sanção presidencial. Durante a sessão, os deputados fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos atores Tarcísio Meira e Paulo José, mortos esta semana.